Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games falando, hoje eu trazendo pra vocês mais um vídeo de Ghost Impact todos os artefatos que você pode estar utilizando na Rotal e também a comparação deles, tá? A comparação de dano. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar se tem que ver vídeo todo dia. O canal Rádio tá na descrição e vamos ver. Ele botou bruxa, ele botou bruxa, reminiscência e sonhos, se eu não me engano, vamos ver. Olha só, bruxa. Ele botou aqui os sonhos. Outra bruxa. Ah não, na verdade eu acho que seria só bruxa. Aqui a sonhos aqui. Não, ele botou proficiência e ataque no último. Ele tá usando a borla branca, ó, que tem em taxa. Então você vai ver o dama primeiro da bruxa, ó, 6.439. Com sonhos, 5.700. O bruxa ali, vamos ver. 6.700. E o sonho com proficiência e ataque deu 6.000. Normal ataque, né? Agora tá com o Chiquinho, dá pra ver o Chiquinho aqui. O Critô, né? 12k. 10k deu ali. 12k e 800. 12k e 800. É, a diferença é mínima, né? A diferença é bem mínima com reação. Bom, tá aplicando, ó, 13k. Eu não sei porque ele não botou reminiscência, mano. A ult, 41k. 36k tá sem reação. E o último, 38k. E o último, 38k. Agora com reação. Eita porra, 79k. A diferença entre o damage não é tão alto. Como você pode ver no primeiro, é só mais alto por... 20k? Não, 82k. Que susto. 83k, ó. Ah, eu acho que é ressonância de Pyro. Não tá usando full bruxa. Aqui tá sem ressonância, aqui tá com ressonância. 83k, ó. Ah, o Tav não tá tão brabo, não. Tá com menos 1.000 de ataque, 28k de vida. Tá passando o dano crítico ali. A taxa do dano crítico tá legal. A recarga tá razoada. Ah, bola branca. O bruxa. Está explicando o bagulho em inglês Beleza Lembrando que a rotal vem na segunda parte da 3.4 Então vamos ver como é que isso faz Então vamos fazer as cidades Queimadura não é legal 2.500 de ataque, o ataque subiu Eu não gosto de Dendro com Pyro Acho a pior reação de Dendro Porque primeiro eu tenho que usar ou ter uma reação com Putao E depois disso eu tenho que explodir as cidades Então isso será um pouco difícil de fazer Mas deixa eu tentar Clicou, beleza, agora ele vai jogar Pyro Não, ele fez full buff Esse é o que ele quis fazer Esse está full song Assim, o bruxa continua sendo o melhor artefato para ela Eu nunca vi ninguém utilizando full song nela É chato fazer teste no ruína Porque esse artefato de proficiência está bom Agora botou HP Para Dendro é bom proficiência Mas ninguém utiliza Dendro com Pyro Praticamente E assim, full bruxa continua sendo o melhor set, tá? Comenta o que vocês acharam, beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Valeu!